Olá minhas meninas e meninos, assim que eu começo o vídeo hoje, tá? Tô no banheiro de manhã, então não sei como vai ficar essa iluminação aí. Mas vamos lá, o vídeo de hoje é bem rapidinho, é rápido mesmo, é só pra dar uma diquinha a vocês de uma coisa que eu faço que vocês estão me perguntando muito, eu falo, ei, qual é as técnicas que você tá usando pra usar o cabelo com ENEM, não sei o que, eu disse a vocês que não iam fazer cabelo de aplicação de ENEM, mas vocês são dúvidas. Mas vamos lá, bom, além de eu estar com o cabelo molhado, que eu lavei o cabelo só com shampoo dessa vez, e eu usei o shampoo bem hidratante pra poder conseguir desembarassar o cabelo, tá? Então eu já passei o ENEM em todo o cabelo, e o que eu tô usando hoje é o Renato adicional pra cabalol com ele, porque eu comprei dois pacotes quando eu tava no interior, porque lá não tem preto azulado, então pra cabalol eu tô usando ele, e ficou essa parte aqui pra eu aplicar, tá? Então vamos lá. Eu resolvi não usar mais o pente fino, pra tá aplicando o ENEM no cabelo, pra não, pra não, como é que eu posso dizer a vocês? Não arrebentar muito os fios. Então o que eu faço? Com esse pente aqui eu tiro uma mecha pequena, desembarasso, nesse sentido, e venho com o ENEM com amor mesmo, não tô nem usando luva, nem usando pincel, e eluvo o cabelo. Eu tô na aplicação ainda do cabelo todo, tá? Quando chegar lá pra décima aplicação, eu vou e começo a passar na raiz. E eu tô usando essa escova aqui, que é a escova que eu uso pra escovar o cabelo, porque ela tem uma serra bem dura. Tá aí, gente! Ai, Maria! Uma serra tá bem dura, tá? Então eu tô usando ela, e eu venho assim, ó, e faço assim. Vai fazer xixi! Vai fazer xixi! Veja não! E eu faço assim, ó, marintando no banheiro. E venho enrolando a parte de trás, depois a parte da frente, e eu vou esticando assim, desse jeito. E boto pra trás. Assim, não evito de eu passar o pente, e como aqui atrás já tá ruim de puxar, não partiu o cabelo. Então a dica legal é essa pra vocês. Eu vou fazer aqui, e mais uma mecha pra vocês verem. Venho com esse pente mais grosso, desembarasso, alinho os fios, venho com o ENEM, passo. Só foi, né, mãe? Não posso ter nem privacidade no banheiro que você vê. Vem, venho com o ENEM e passo. Tá? Eluvando até as pontas. E com a escova, eu vou fazendo assim. E estico bem. Como se eu estivesse mesmo querendo escovar o cabelo. Vou puxando, e trago pra trás, e encosto. Aqui, pela mesma forma. Já vai? Uhum. Tchau. Gote mais não. E, assim, desse jeitinho, eu fiz em todo o cabelo. Tá? Acinei. E eu achei bem mais prático, e até bem mais rápido, do que de tá puxando com o pente fino, né? E vem. E ficou só até essa parte. Eu tô... Por que que eu tô aplicando? Já pra ter jogado pra trás, eu esqueci, ó. Por que que eu tô aplicando, ENEM, com o cabelo úmido? Eu tô achando que tá arizando mais, tá? E também facilita mais ainda na aplicação. Facilita e muito na aplicação. Depois eu venho aqui, ó, finalizar. E não tô gastando tanto, ENEM, assim, no cabelo, quando eu aplico o cabelo com o cabelo úmido. Tá? Eu tô economizando bastante, ENEM. Menos hoje, porque... Eu quero acabar lá com esse renar, então... Eu encharquei bem o cabelo com o ENEM. Eu estou com a mão suja! Então, aqui eu vou esticando. Esticando. Maria já fez! Esticando e esticando. Bom, essa aqui é a dica pra vocês. Tá? Que eu venho trazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o ENEM aqui agir por uma hora. Tá bom? Depois eu vou tirar e vou fazer uma hidratação. Uma misturinha. Pra ver aí se... Dá certo ou não. Que é a margarina da Salon Line. Com o amigo de milho, também da Salon Line. Tá? E vai ter vídeo pra vocês, tá bom? Então, essa aqui é a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Dá seu like aí pra saber que vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo. Fui, amores!